Aoração de Baixa Sindicato Aoração de Basquebras Aoração de Basquebras Aoração de Basquebras Se back会ود Esse na classe Na minha cidade O Raíssa Descrevam em alta significance E pra país Que a vice A verdade Aória Que o Brasil Uma situação Cancel Nas�리 Trudou Cientemente E eu sou o rei da Aquele que vai virar Que isso não liga Onde muda Quem te ama Contra a cora e a cor Aquele que o Senhor tem que dar Aquele que lutar Tem que lutar Não te amarei Só te entregar Aquele que lutar Aquele que lutar Aquele que lutar Como o ditado diz Eu sei a verdade Que isso não liga Tem que lutar Não te amarei Só te entregar Aquele que lutar Aquele que lutar Aquele que lutar Como o ditado diz Eu sei a verdade Música 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 Música